A gente veio para ficar oito meses aqui na Austrália e já se passaram cinco anos que a gente está aqui. É, gente, em comemoração a esses cinco anos, a gente decidiu fazer esse vídeo retrospectiva para contar para vocês toda a nossa trajetória aqui na Austrália. Bom dia, bom dia! Pois é, gente, a gente chegou na Austrália no dia 13 de agosto de 2016. É, um dia antes do meu aniversário, cheguei com 28 aninhos, completei 29, então na verdade cheguei com 29 anos. A gente veio num... era um sábado à noite, aquela mistura de sentimentos, cansaço da viagem, jet lag, fuso horário do Brasil, mas no horário da Austrália. Uma loucura, uma loucura. Uma loucura, assim, sem saber o que sentir, assim, acho que no primeiro dia a gente não tem um sentimento, né? Não. O sentimento é cansaço. Sentimento de cachorro caiu da mudança, tipo ele. De não caia a ficha, assim. E aí era... na noite a gente tentou dormir, obviamente, mas como a gente estava no fuso do Brasil, deu 4h30, 5h da manhã eu acordei, e aí já tinha virado para o meu aniversário. E eu estava... estava no frio de Sydney, né? Agosto. Frio pra caramba. Frio pra caramba. Frio pra caramba. Ali deitada ainda, conseguindo dormir um pouquinho lá no colchão inflável na sala dos nossos amigos. Eu levantei e fui lá e falei, ah, vou fazer um chá e vou para a sacada para não fazer barulho. Curti o friozinho de Sydney. Fiquei ali, curtindo a vibe, tentando cair a ficha, assim, do primeiro dia. Aí do nada pousa uma cacatua, o dia já tinha clareado. Veio uma cacatua e pousa na sacada. Cacatua é aquela ave, parece uma calopsita, né, do Brasil, só que ela é umas 3 vezes maior, assim. Tipo, ela é grande, cara. É muito grande, é muito linda. Uma cacatua muito linda, brancona, com a crista amarela, assim. E aí, quando eu olhei aquilo, eu falei, caraca, mano, que da hora, tipo... Muito perto de você, né? Acho que ali começou a cair um pouco a ficha e falei, ah, eu não tô no Brasil, tô em outro lugar. Porque eu nunca tinha visto aquele animal tão bonito. E, por sorte, eu tava com a câmera, consegui tirar uma foto dela. Mas, até hoje, a cacatua, pra mim, é o animal da Austrália, assim. Pra mim, não é o canguru, não é o koala. Pra mim, é a cacatua que marca, assim. Porque aquele dia, aquela imagem dela, no primeiro momento, assim, de Austrália, foi... É uma coisa que marcou pra mim, pra vida, assim. É, e muito legal que esse primeiro dia foi um domingo. E, como era aniversário do Ulisses, a gente decidiu ir passear. Não dava pra ir pra escola, não dava pra ir pra agência, não dava pra fazer nada. Então, a gente foi, a gente pegou um barco, da onde nossos amigos moravam, um ferry, né? Que eles chamam aqui. E a gente foi até a região da Opera House. Então, a gente caminhou por tudo aquilo lá. E, no final, a gente chegou na Opera House. E, gente, foi tão sensacional. Porque a gente tava muito cansado, mas a gente andou pra caramba por lá. E, a hora que a gente chegou na ópera, a gente olhou e falou, Cara, é real isso daqui? Olha isso! E aquele lugar é maravilhoso, né? É verdade mais. Então, a gente ficou assim... É uma mistura de sentimento mesmo, mas eu acho que aí a ficha começou a cair um pouquinho. Tipo, meu, é real, é de verdade. Olha onde a gente tá, sabe? É, acho que não a ficha de tudo que podia acontecer ainda, mas começava a mudar um pouquinho a chavinha. Tipo, realmente, a gente tá na Austrália, a gente vai fazer o intercâmbio. Tipo, a gente conseguiu chegar aqui. Ao mesmo tempo que vira a chavinha, assim, eu acho que até então não tinha batido medo. Mas acho que a partir desse momento, assim, falou, É, não, realmente a gente tá pisando na Austrália. E a partir de amanhã, segunda-feira, começa a vida aqui na Austrália. Exato. E aí, acho que começou a virar essa chavinha pra essa ansiedade, assim, também. E um pouco de medo do que pode acontecer, do lance, ah, preciso arrumar trabalho, como é que vai ser na escola, preciso fazer amizade, ter amigos. Acho que era medo do desconhecido, a gente não sabia direito o que que tava por vir, né? Friozinho na barriga, né? É, ó, friozinho na barriga gostoso, assim. Mas aí, como que foi nossa primeira semana? A gente chegou uma semana antes da nossa aula começar. Então, essa primeira semana foi boa que a gente conseguiu resolver muita coisa. A gente foi na agência, a gente tirou documento que precisava, fez conta no banco, comprou chip de celular. A gente foi visitar a escola antes, né? Que o nosso amigo estudava lá, a gente foi ver como era. Então, a gente meio que organizou a vida nessa primeira semana. Acostumou com jet lag, né? Na primeira semana, já consegui um trial de emprego também. Que a moça da agência que a gente veio, ela indicou a gente lá. E tanto eu e a Lia, a gente foi fazer o trial. A gente já contou a história aqui no canal. E aí, eu consegui o trabalho. Então, tipo, na primeira semana, eu já tinha conseguido o trabalho. Eu comecei a trabalhar só na segunda. Mas eu já tinha feito o trial na quinta-feira da primeira semana. E comecei a trabalhar na sexta da semana seguinte, assim. E o sentimento de fazer o trial foi muito tenso também. Muito tenso, porque eu não tinha nem ido pra aula de inglês ainda, né? O nosso inglês tava travadaço, tipo... E a gente não fazia ideia de como que ia ser esse trial, do que esperar. Você chega num restaurante bombando, um restaurante enorme. E você tem que fazer as coisas. Você nunca segurou uma bandeja na vida. Foi tenso. Eu acho que se fosse segurar a bandeja, eu não ia passar. O seu era. O meu era, por isso que eu não passei. É que o meu era de... O pessoal que acompanha o canal já sabe. Trabalhei numa churrascaria. Então, eu era passador de carne. E o trial era esse, né? O teste ali, o dia do teste era fazer... Servir a carne e tal. E eu só servia a carne no espeto. Aquelas que vem linguiça, frango e tal. Que é com a pinça que tira. Então, foi relativamente tranquilo, assim, pra mim. Não tive muita dificuldade e aí consegui. E aí, já dá uma sensação de alívio. De sair dali empregado. Nossa, gigante o alívio que dá. Pô, primeira... Porque a gente vem com aquela grana pra ficar dois, três meses. Mas é contadinho, né? E, pô... É gastar em dólar, cara. E as coisas aqui são caras. Você chega aqui e começa a gastar em dólar. E você ainda tá gastando, na verdade, convertendo pra real, né? Porque foi seu real que virou dólar. É. E ainda que o dólar era mais baixo na época. Então, já dá uma segurança, assim. Pô, mesmo que não cubra todas as despesas. Esse valor que eu trouxe pra três meses já vai durar um pouco mais. Porque eu, pelo menos, já arrumei trabalho. Aí, já dava mais sossego pra ali também conseguir arrumar trabalho com mais calma, né? É. E aí, logo na semana seguinte, a gente começou a aula. Então, a gente foi pra escola. A gente não conhecia ninguém aqui. A gente tinha um casal de amigos que foi onde a gente ficou. Na casa deles que a gente ficou. Mas só. E aí, lá na escola, a gente começou a conhecer mais gente. A gente começou a falar mais inglês, né? Ter que praticar. A gente caiu até na sala do Upper Intermediate. Que já é um inglês bom. Já é um inglês legal. Mas a gente achava que nosso inglês era muito bom. Só que quando a gente chegou aqui, gente. Principalmente nessa primeira semana. A gente não entendia nada. Nada de televisão. Nossa, a televisão era grego, cara. Japonês. Sei lá. Não era inglês. Tudo menos inglês. E aí, na escola, você começa a ir destravando um pouquinho mais, né? Tudo que você já aprendeu de inglês, às vezes volta umas palavrinhas. Você vai voltando. A gente foi fazendo amizade. Aí, a gente teve muito contato com europeu, asiático. Gente de todo lugar do mundo. O que é muito legal. Isso é muito legal, né? A gente fez amizades boas até. Com francês, com italiano, com espanhóis. Com coreanos. Sim. Né? Acho que foram as nacionalidades que a gente mais... E brasileiro também. Tailandeses também. E tinha brasileiro também. Ah, fora os brasileiros, né? É. E sempre tem, né, gente? Tem como. Tem como. Mas foi legal. A gente gostava da escola. Era puxado, porque era todo dia. E depois o Ulisses ia trabalhar à noite. Eu demorei ainda o primeiro mês inteiro pra arrumar emprego. Então, no começo, tava tranquilo. A gente tava com essa mentalidade que o Ulisses falou. Ah, ele já arrumou emprego. Tá mais de boa. Só que depois vai dando uma agonia. Porque eu tava só estudando de manhã. E eu pensando. Mas eu preciso trabalhar? Ah, e se eu não trabalhar? E se eu não conseguir trabalhar? Vai dando um desespero. Mas as coisas se ajeitam. E pra gente não foi diferente. Eu consegui também um emprego numa churrascaria. Vocês já sabem toda a história. E foi muito bom. Porque ali eu comecei a ter uma outra visão do intercâmbio. A ter contato com um australiano que eu atendia. A fazer... Era todo mundo brasileiro que trabalhava na churrascaria. Mas eu fui fazendo outras amizades fora da escola. Então, era gostoso. Eu gostava de trabalhar. Era muito legal. Pra mim foi a mesma coisa, assim. O fato de eu ter arrumado o trabalho. No trabalho, é diferente da visão que a gente tem na escola. Que o pessoal tá ali pra aprender inglês e tal. Tipo... No trabalho, você tem contato com outras pessoas. O meu também era a maioria brasileira que trabalhava lá. Mas você tem contato com o público. Com o australiano. Você tá servindo na mesa. Era uma churrascaria muito turística. Então, muita gente do mundo inteiro a gente servia também. Muita gente tava europeu ou asiático. Que ia pra lá também. Pra Sydney passear. Bons tempos, né? Que as pessoas viajavam o mundo. Quando o mundo era outro. E fiz muitos amigos ali também. Acho que os melhores amigos que a gente teve no começo de Austrália vieram dos nossos trabalhos, assim. Então, realmente foi uma fase muito boa. O trabalho contribuiu muito, assim, pra gente se estabelecer, assim. É, com certeza. Nossa, e a gente percebe que no começo, como é tudo novo, tudo é aprendizado, sabe? Você vai trabalhar, você aprende palavra nova. Você vai fazer compra no supermercado, é novo. É tudo novo. Então, é muito gostosa essa empolgação, sabe? Você tá o tempo inteiro. Mas, ao mesmo tempo, é cansativo também. Você tá o tempo inteiro aprendendo e... É cansativo, eu diria que é exaustivo. Exaustivo, é. Porque, às vezes, a gente não tinha essa noção, assim. Fazia muito tempo que eu não estudava. Eu tinha saído da faculdade há um bom tempo. E, pô, a aula de inglês era das oito ou das sete e pouco da manhã até as duas da tarde. Tinha uns intervalinhos aí no meio. Mas, tipo, de segunda a quinta. Então, tipo, é pesado. Aí, à noite, eu ia pro trabalho. Não era toda noite, mas a gente não morava tão perto da escola nem do trabalho. Então, tinha que pegar ônibus e trem pra ir até a city. Mas, tipo, era cansativo, pesado. A gente ia dormir tarde pra acordar cedo. É correria. E aí, você falou do lance da casa. Eu acho que esse foi um ponto muito importante pra gente, assim. Que, por muito tempo, foi algo muito difícil. Principalmente pra mim, assim. Pra eu me sentir em casa. Eu demorei muito pra conseguir me sentir em casa aqui. Porque a gente chegou... A gente já morava junto no Brasil há muito tempo. A gente já era casado. Então, a gente queria ter o nosso canto. A gente veio com isso na cabeça. Vamos alugar apartamento só pra nós dois. E a gente procurou, procurou, aplicou. E ninguém aceitou a gente. É, só pra ficar claro, né. Nas primeiras semanas, a gente tava na casa de uns amigos. Sim, sim. Que eles forneceram uma sala ali pra gente poder ficar. Que, pô, valeu demais. Anderson e Itai, beijo. Beijo pra vocês. Mas, a gente precisava arrumar o nosso canto, né. É, precisava de uma casa. Ele era realmente temporário. E aí, beleza. E aí, a gente... Nesse tempo, a gente fez umas 239 inspections. A gente foi ver casa longe, perto, apartamento. Tudo que vocês imaginam. E aí, no começo, a gente tava empolgadão. Não, vamos nas imobiliárias e tal. Só que a gente aplica. As imobiliárias não aceitam. Porque a gente é estudante. A gente acabou de chegar. Não tem histórico no mundo do Austrália. Aí, a gente começou a falar. Puts, talvez a gente tenha que dividir casa. Sem contar o preço, né. Que era bem caro pegar a casa só pra gente. Tá, aí começamos a ver casas pra dividir. Até que a gente arrumou uma. Que era uma mulher neozelandesa. Que tinha uma filhinha. E parecia ok pra gente. A gente falou. Tá, vamos se render. Que seja por um tempo. Vamos morar aqui. E no começo, foi muito legal. A mulher era gente boa. Era bom que a gente falava inglês. A menininha era uma fofa. Então, foi bacana, assim. Só que, com o tempo, os meses foram passando. E a gente continuou não se sentindo em casa ali. A gente não tinha muita abertura, né. Muito espaço, assim. A gente tinha só o nosso quarto. Um espacinho pequeno na geladeira. Um espacinho pequeno no armário. E a gente tinha saído do Brasil com o nosso apartamento de... Era um apartamento pequeno, mas eram dois quartos. A gente tinha todo o espaço pra gente. Era nosso, né. A nossa privacidade, né. Então, a gente não sentia vontade nem de sentar no sofá dela pra assistir televisão. A gente nunca sentou no sofá. A gente ia assistir alguma coisa. A gente pegava, assistia no nosso notebook no quarto. A gente nunca sentava no sofá. A real é que não era a nossa casa aqui na Austrália. A gente tava na casa dela. E a gente era um estranho ali. Então, a gente começou a se incomodar. Por mais que a gente estivesse pagando, parecia que a gente tava de favor, né. Tava, incomodava. A gente começou a se incomodar. A gente começou a querer sair. E aí, começou toda a treta, que foi o pior, o nosso, até hoje, o pior perrengue que a gente passou aqui. É que a gente falou pra ela que a gente queria sair. Isso seria antes do previsto. E ela não concordou. E falou que a gente tinha que arrumar alguém pra ficar no lugar ou pagar até o final. E aí, a treta começou. Só que a partir do momento que a gente falou que tava pensando em sair, que a gente gostaria de sair, aí ela mudou completamente. Ela ficou... Foi daí pra baixo, assim. Foi horrível, assim. Foi um inferno na Terra. Foi um inferno. Que a gente não queria ir pra casa. E mesmo que a gente considerasse ficar mais, ou ficar até o final do que a gente tinha combinado, não ia rolar. Isso é impossível. Porque aí ela se transformou no capeta. No capeta. Enfim, pra resumir a história, ficou um climão até que chegou num ponto que a gente falou a gente tem que sair daqui. Não tem como essa mulher, ela vai estar fazendo de prisioneiro? Não. A gente pode sair. A gente catou nossas coisas e vazou. Só que não deu pra levar tudo porque a gente não tinha carro, a gente não tinha dinheiro pra pagar Uber. A gente foi de trem com mala do jeito que deu. E por sorte, a gente arrumou um outro lugar, um outro estúdio, que também foi por Deus, assim, que a gente conseguiu da noite pro dia. E a gente levou as coisas pra lá e a outra metade das coisas ficou na casa dela. Só que a gente inocente, burro, novão de Austrália, a gente falou pra ela, olha, estamos saindo da sua casa, já tiramos por mensagem. Foi mensagem de texto, porque nem pessoalmente a gente se falava mais. Não, é. Era só por mensagem. E com aquele inglêsão zoado, né? E a mulher neozelandesa rebatendo e nós aqui no tradutor. Mas beleza, as coisas que estavam lá dentro, a gente tinha coisa, tinha móvel, tinha bicicleta. Ela trocou a fechadura da porta, não deixou a gente entrar. A gente teve que ir com a polícia lá pegar nossas coisas. A gente foi uma treta. Tem vídeo disso no detalhe aqui no canal. E assim, foi horrível, porque a gente se perguntou... Eram três meses ou quatro meses de Austrália. Eu lembro também uma outra cena que marcou muito da gente... Embaixo da Harbor Bridge. Deitado embaixo da Harbor Bridge, num parque que tem lá. Chorando e se perguntando o que a gente tá fazendo aqui. Por que a gente saiu do Brasil pra passar por isso aqui na Austrália. Exatamente. Porque a gente tinha casa, emprego, tudo. E a gente veio aqui pra ser humilhado por uma mulher. E ainda mandou umas mensagens super mal educadas. Volta pro seu país. E ela nem australiana é, né? Ela também é imigrante aqui. Porque ela é neozelandesa. Só que neozelandês tem direitos aqui. Tem direito de morar aqui. Então, foi horrível. A gente perdeu dinheiro. A gente perdeu um monte de coisa. Mas foi um capítulo ruim do nosso começo de Austrália. Quando a gente mudou pra esse outro lugar. Que era um estúdio. Uma kitnet, né? No bairro de Bondi Junction. Que é o bairro que os brasileiros curtem em Sidney. É perto da praia. É perto da city. É muito legal esse bairro. É muito gostoso. E ali as coisas começaram a acontecer pra gente, né? A gente começou a se sentir mais em casa um pouco. A gente começou a se sentir mais em casa. A gente tinha a nossa liberdade. A nossa privacidade. Cara, sério. Era um estúdio que eu acho que era do tamanho desse quarto que a gente tava falando aqui. Era muito pequeno. Que a gente tava gravando. Era um quarto que tinha ali no cantinho uma cozinha. Que era duas bocas de fogão. Uma micropia. Um banheirinho. E é isso. Era um frigobar, né? Um frigobar. Mas era nosso, né? Era nosso cantinho. Era nosso espaço. Era nossa casinha. A gente enfeitou do jeito que a gente queria. Bonitinho. E os meus pais vieram pra cá nessa época. Então, eles iam ficar na casa da mulher com a gente. Que bom que não ficaram. Porque daí eles ficaram com a gente. Gente, não tinha lugar pra andar na kitnet. De tão pequena que era com colchão no chão. Mas foi muito legal. Foi muito gostoso. E esses foram os primeiros seis meses, né? Aqui. Esses foram os primeiros seis meses. Que foram os mais difíceis. Que foram os mais difíceis. E aí, quando os seus pais eram, a gente ainda conseguiu viajar. Sim, sim, sim. A gente foi o primeiro momento que a gente conseguiu realmente, tipo, desligar um pouco da vida do intercâmbio ali. Daquela momento exaustivo de começo de intercâmbio. E curtimos, né? E curti, é. E aí, fomos pra Gold Coast, pra Kernes. Pra Kernes, não. Pra Erle Beach. Barreira de Corais. Com seus pais. Foi muito legal. Foi bom pra recomeçar, assim. Foi, tipo, beleza. Viramos a página total desse episódio. Que a gente foi expulso lá da casa. Que a gente saiu da casa. E agora, beleza. Começou o segundo tempo do intercâmbio. É, segundo capítulo do intercâmbio. Enfim. E aí, a gente se sentiu em casa lá. A gente gostava. Passou os primeiros seis meses. Que realmente são os mais turbulentos. Porque você não tem casa. Você não tem amigo. Você não tem trabalho. Você não tem nada. Mas aí, a coisa vai se ajeitando. A gente decidiu renovar o visto. Como a gente falou. Era pra ficar oito meses. Porque a gente ia estudar. E ficar mais dois de férias. A gente viu que a gente gostou muito. E que ainda não era suficiente. A gente ainda tinha muito pra viver. A gente foi aquilo, né? Oito meses. Tudo isso aí que a gente falou agora. Aconteceu em seis, sete meses. E muito mais que não cabe no vídeo. E só no sexto, sétimo mês. Que a gente começou a se sentir em casa. Que a gente começou a realmente curtir. E ver que a gente tava gostando. Era muito injusto. A gente ir embora com oito meses. E dos oito meses, a gente ter realmente visto que valeu a pena apenas os últimos dois. Os últimos três. Então, tipo, não. A gente sentia que tinha que viver mais. A gente queria viver mais daquilo no Austrália. Porque a gente já tinha passado os perrengues. A gente já tava calejado pra fazer acontecer, né? Sim. Aí a gente renovou o visto. E aí, um visto mais longo. De dois anos. Nesse meio tempo. A gente mudou pra uma casa um pouco maior. É um apartamento também pequeno ainda, gente. Assim, sempre no começo. Foi sempre tudo muito aos pouquinhos. Mas passinho a passinho. Assim, mas já era um apêzinho um pouquinho maior. A gente já começou a fazer amigos. Que eram amigos, assim. Que era a nossa família aqui. A gente tava pra baixo e pra cima com eles. Pra todo lugar. Passar Natal junto. De viajar junto. Tudo, né? E aí, a gente começou a viajar. Todo fim de semana. A gente fazia alguma coisa. Ia passear. Ou quando tava de folga do trabalho. Ia passear. Conhecer uma praia nova. Porque a gente ainda não conhecia a Sydney. Tinha muita coisa pra ver. Então, a gente ia passear. Ia fazer as coisas. Já tava com o inglês melhor. Já tava com o trabalho. Nesse meio tempo, eu consegui um trabalho numa agência também de intercâmbio. Então, eu acabei aprendendo muito ali. E aí, o Vamos Fugir começou a dar um resultado, né? Foi mais ou menos ali. Aí que surgiu stories no Instagram. Comecei a fazer stories. O pessoal começou a gostar. O que eu aprendi na agência me ajudou muito pro Vamos Fugir também. Pra saber responder todo mundo. Então, assim. A coisa foi se ajeitando, né? A gente começou a se sentir mais em casa mesmo. A gente começou também a direcionar o conteúdo pra intercâmbio Austrália. Pra vida na Austrália. Porque até então, o Vamos Fugir era um canal de viagens, né? Não tem como falar da nossa história sem não falar da história do Vamos Fugir. Não tem como, porque tá muito ligado, né? Então, a gente batia muito na tecla no início de... Não, a gente só vai compartilhar viagens. Então, a gente se policiava muito pra sempre fazer algum rolê legal em Sydney. Pra poder compartilhar isso. Só que a galera queria saber de como que a gente tinha vindo. O que a gente tava fazendo aqui. Como faz pra vir. E aí, começou a não fazer sentido não falar mais, né? É. Disso também. Então, foi uma transição também pro canal. Também... E muito aprendizado. Nem existia canal, gente. Porque o canal era repositório de vídeo pro blog. É, o canal mesmo, como vocês conhecem, veio muito depois. Mas tudo isso foi uma transição da gente como pessoa. Da gente estudando, aprendendo um novo idioma. A transição de trabalho. E do Vamos Fugir. Foi... Tudo mudou, assim, na nossa vida. Nessa época, né? Beleza, eu trabalhando na agência. Depois arrumei um outro trabalho num outro restaurante. E aí, eu já ia sentindo que o inglês ia melhorando. A casa, a gente ficou morando bastante tempo nessa casa. Depois a gente resolveu mudar pra uma outra. Que também já era um pouco melhor. Então, de novo. A gente vê muito claramente a evolução dos lugares que a gente morou, né? Que a gente conseguia pagar, obviamente. É. Essa segunda casa que a gente morou. Era muito legal. A gente adorava. Era em Bondi Junction também. Perto da praia. Era fácil acesso pra City. Só que tinha problema de barulho. A gente não tava feliz. E a gente resolveu mudar. E aí, a gente mudou pra um lugar que a casa era muito boa. Acho que foi o melhor apartamento que a gente morou. Era um AP. Super top, novinho. De mais moderno, né? Mais novo e tal. Só que eu acho que foi o pior bairro que a gente morou. Foi. Não que o bairro fosse ruim. Acho que pra famílias australianas tradicionais, era um excelente bairro, assim. Mas, pra quem quer viver uma vida de intercâmbio, quer estar perto da praia e tal, pra gente não foi legal. Que era o bairro de Kilara, lá em Sydney. Que era bem no norte, assim, afastado da praia. Longe da city. Longe dos amigos. Longe da vida que a gente tava construindo lá em Sydney. Então, não fazia sentido, né? Não fazia. Ficou seis meses e resolvemos mudar de novo. E a gente mudou de novo. Gente, a gente morou em vários lugares. Aí, quando a gente mudou de novo, a gente foi pro extremo sul, que é Cronula. Que é onde vocês, imagino que vocês conheçam, quem acompanha a gente já há mais tempo. Que é uma praia lá no sul. Então, a gente morava num prédio que era um quarteirão da praia. E é um bairro maravilhoso, delicioso. Tem muito australiano, muita família australiana. Muita família. E a gente, meu, a gente se encontrou naquele lugar, assim. Foi mais ou menos nessa época também que a gente comprou carro. Então, a gente começou a fazer umas viagens ali um pouquinho mais longe. Porque, até então, a gente só viajava dentro de Sydney. Ou tinha que alugar carro, né? A gente chegou, comprou o carro, principalmente, porque antes dessa época, quando a gente tava morando em Kilara. Tava longe de tudo. E a gente queria ir pra praia. E era, puta, pra gente ir pra praia era uma hora e meia. Era um rolê, né? Era um trem, um puta rolê. E aí, a gente resolveu, não. Já que a gente tá morando longe, vamos optar por comprar um carro. Compramos um carrinho velho e tal. Porque, até então, a gente não sentia necessidade de carro. Não sentia necessidade. Mas ali, precisou. Mas aí, a gente comprou e, pô, ajudou pra caramba pra ir pro trabalho. Nessa época, também, eu já não tava mais na churrascaria. Eu já tava trabalhando de cleaner. Também, quem conhece o canal, já sabe, né? Também da minha história de trabalhos. Eu trabalhava num prédio residencial, fazendo a faxina das áreas comuns. Era longe o prédio também. Então, pô, quando eu comprei o carro, facilitou muito pra ir trabalhar. Em vez de eu pegar trem e demorar uma hora e meia, eu ia de 40, 45 minutos de carro. Já ajuda muito. Mas era isso. Foi um momento que a gente não tava 100% feliz, eu acho, na Austrália. Não, não. A gente não tava. Por isso, a gente resolveu mudar. E aí, quando a gente mudou lá pra Cronula, eu consegui mudar de prédio. Eu trabalhava a 10 minutos da nossa casa. Ali, ainda precisava ir pra CIT. Eu ia pra CIT, porque... Mas tinha trem, né? É, tinha trem ali fácil. Era bem tranquilo de ir. Mas nessa transição, também, eu arrumei um emprego. Eu tava no segundo restaurante que eu falei. Aí, eu arrumei um emprego em uma escola. Então, eu trabalhava com o Student Service. Que era meio que a secretaria ali, a recepção. E cuidava dos estudantes. E, pra mim, esse emprego foi um boom, assim. Principalmente no inglês. Porque eu falava muito inglês. Ah, gerente, era australiana. Eu tinha que atender telefone de gente com sotaque que eu nunca ouvi na vida. E tinha que falar. Então, foi um negócio meio que assim. Ó, Fia, vai. Me empurrou. E eu acho que o meu inglês melhorou demais. Eu aprendi muita, muita, muita coisa de imigração. Porque eu tinha trabalhado na agência. E aí, eu trabalhei na escola. É um outro lado da parte do estudante internacional. Eu comecei a enxergar a coisa com uma outra visão. Então, também foi muito importante pro Vamos Fugir Isso. Porque acrescentou muito pras coisas que eu falo aqui, sabe? Pras coisas que eu respondo e tudo mais. E aquilo ali foi também uma mudança de chave. Então, no começo morando, a gente morava muito longe. Eu pegava trem todo dia pra lá. Mas era de boa. Eu gostava. Até que chegou um momento que eu decidi que eu ia sair. Não tava também 100% feliz. Trabalhei um ano lá. Falei, vou sair e vou me dedicar 100% ao Vamos Fugir. Porque se eu não me dedicar, esse negócio não vai dar certo. E nessa época a gente já tinha canal, né? Já tinha o canal. E eu, com o trabalho que eu tava, tava ganhando bem. Então, dava pra segurar as pontas e investir mais no canal em termos de tempo. Pra fazer a coisa acontecer. Deixar ali disponível 100% pro Vamos Fugir. Pra fazer acontecer. Pra fazer rentabilizar. Pra ir atrás de parcerias. Pra vocês terem noção, gente. Eu editava nesse trecho de trem que a gente falou, que era longe. Eu ia editando vídeo no trem. Porque era o único tempo que eu tinha pra editar. Porque eu estudava. Era eu que tava fazendo o curso VET, né? E eu trabalhava lá. Pegava trem. Duas horas de trem por dia. Uma hora pra ir, uma hora pra voltar. Então, eu editava ali. E tava muito, muito, muito pesado. Aí, resolvi largar. Resolvi ficar só com o Vamos Fugir. Só que foi aí que eu comecei a trabalhar de freelancer também. Então, tudo mudou. Porque daí eu trabalhava de casa. O Liz trabalhava ali perto. E a nossa vida ali ficou muito boa. O que aconteceu, né? Você nem foi atrás. Não. Me convidaram pra trabalhar de freelancer. Foi bem quando ela começou a ficar focada no canal. Acho que ficou duas, três semanas. E já surgiu um trabalho de freelancer. Sim. Que valia a pena. Porque ela não perdia tempo pegando trem, indo pra city. Ela tava em casa o tempo todo. E era o trabalho que eu gostava. E eram menos horas também de trabalho de freelancer. Então, tipo, pô, foi... Casou perfeito. Deu pra encaixar com o Vamos Fugir. É um trabalho que eu gosto de fazer. Aliás, é o trabalho que eu faço até hoje, né? Tô na mesma empresa até hoje. Que eu adoro fazer. E foi muito legal. Então, foi um momento onde a gente mais se estabilizou, assim. Sabe? Na Austrália mesmo. De tudo que a gente tinha passado até então. Até aí, já tinham ido uns três anos que a gente tava aqui na Austrália. Mas, desde o segundo ano, a gente começou a ver que a gente gostava daqui. E que a gente, talvez, valeria a pena tentar ficar. Já que a profissão do Liz estava na lista. A gente viu, a gente começou a fazer consulta com a gente de imigração. E a gente começou a pensar nisso. A gente fez nossa primeira tentativa. A lei mudou. Como vocês já sabem, já tem um monte de vídeo aqui no canal. E a gente continuou naquela batalha. Não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Reconhece profissão. Estuda pra inglês. Ali começou a intensificar a coisa, né? Isso foi em 2019, mais ou menos. Três anos de Austrália. E a gente começou a entrar naquela fissura pelo visto. Não, vamos. A gente tem que conseguir. A gente tem que fazer. Aí, tentou uma coisa, não deu certo. Muda o plano. Faz outra. E a gente ficou muito correndo atrás daquilo. Acontece que, em 2019 mesmo, a gente já tinha passado por várias coisas da imigração. Que desgastaram muito a gente. A gente tava muito prestes a aplicar, fazer uma aplicação pro visto, né? De manifestar interesse. Na cara do gol, assim, cancelaram a possibilidade, né? Mudaram a lei. A imigração mudou a regra. E aí, não dava mais pra aplicar dentro dos nossos planos. E já era, tipo, a segunda ou terceira porrada na cara que a gente tomava de plano de visto e tal. E, mano, isso desgasta de uma forma. Desgasta. Quando isso aconteceu, o nosso chão se abriu, assim. Porque a gente já tinha passado por outros tapas na cara antes. Veio mais esse, que era muito certo. A gente, meu, e agora? E a gente, naquela sensação ruim de ficar passando por aquilo. A única possibilidade seria mudar de cidade, sair de Sidney. E a gente falou, meu, não vamos começar de novo em outra cidade, sabe? Não. Já cansou. Por mais feliz que a gente estivesse até ali, como eu falei. A coisa começou a incomodar tanto que a gente já não tava tão bem ali mais, né? Por mais que a gente gostasse de onde a gente morava e tal. Foi aí que, no final de 2019, a gente conversou muito, muito, muito. Um olhou pra cara do outro e falou, vamos fazer o que a gente sonha? Vamos dar a volta ao mundo? Vamos embora? A Austrália não é o único país do mundo. Vamos, porque a gente, né? Já tem o vamos fugir, a gente gosta de viagem. Vai dar tudo certo. A gente decidiu que a gente ia embora. Tava tudo certo, né? Falando, inclusive, pra gente de imigração. Não, não vamos continuar com o plano. Vamos embora. Tá, beleza, gente. Tudo lindo. A gente ia embora em setembro de 2020, porque eu tinha um curso que eu gostava muito, que eu tava aprendendo muita coisa e a gente precisava também juntar o dinheiro da viagem, né? E a gente decidiu que ia ser até setembro a gente ia embora. Só que, todo mundo já sabe o que aconteceu. Acontece que no começo de 2020 chegou a pandemia e aí a gente ficou sem plano. A gente ficou sem saber o que fazer. Sem saber, né? Porque a gente não conseguiu ir pro Japão, que ia ser uma viagem enquanto a gente ainda tava na Austrália, que ia ser em abril do ano passado. A gente não conseguiu ir por conta da pandemia. Imagina largar tudo aqui na Austrália, desistir do sonho de ficar na Austrália pra sempre e ir atrás de viajar o mundo num mundo pandêmico. E que a gente não sabia o que seria o mundo pandêmico. A gente achou que em três meses a coisa se resolvia. Aí chegou a maio, nada mudou. Chegou junho, só piorou. Chegou julho, só piorou. E a perspectiva é de que não tinha perspectiva boa, né? Tipo, não tinha como em julho a gente não ter perspectiva e a gente ir embora em setembro. A gente ir embora pra onde? Não tinha condições. E um detalhe, antes disso a gente comprou a Derleia. E a gente comprou, não sei se vocês sabem, mas a gente comprou a Derleia porque a gente ia viajar pela Austrália. E depois, esse ia ser o começo da nossa volta ao mundo. A gente ia fazer a volta na Austrália, a gente ia vender a Derleia e ia começar a viagem. E a gente já tinha comprado antes da pandemia, né? Foi bem no comecinho, mas ninguém sabia o que ia ser a pandemia. E a gente foi reformando a Derleia e a coisa... A gente viu que não ia rolar a viagem, não ia rolar a viagem, a van ali. A gente falou, tá, e agora? O que a gente faz, né? E aí a gente tava no meio de 2020 e tinha que tomar uma decisão. O que a gente ia fazer da nossa vida? Se a gente ia viajar o mundo, que se sabia que não era. Então, tipo, ou era embora da Austrália, a opção era voltar pro Brasil. Ou se a gente ia ficar em Sydney até o final do nosso visto, que a gente tinha essa opção. Nosso visto vai até o final de 2021. Então, a gente podia ficar em Sydney por mais tempo, só que a gente já tava meio saturado da vida em Sydney. Apesar da gente estar feliz lá, a gente gostar muito de Cronola, a gente já tinha tomado a decisão de ir embora. Então, a gente ia ficar ali vivendo um negócio que... É estranho. Até quando, né? Tipo, qual que é o objetivo de eu ficar aqui até o final do meu visto? É estranho, porque quando a gente toma a decisão de ir embora, muda uma chavinha aqui dentro. Então, a gente não tava mais ali, entendeu? A gente não tava mais presente. A gente tava com outros planos, com a cabeça em outro lugar, sabe? Mas, ao mesmo tempo, ir embora da Austrália, voltar pro Brasil. Naquele momento, a gente não tava pronto, a gente não queria. É, não. Dado que a gente não tinha opção de viajar, a gente tinha que ficar na Austrália. Então, pô, se a gente vai ficar na Austrália, vamos ficar de alguma forma que a gente possa correr atrás do visto australiano de novo, da residência. E aí, qual que é a opção? Era a mesma opção que a gente tinha no início de 2020, que a gente acabou não falando, que era vir pra Adelaide. Não, eu falei que era mudar de cidade. Era mudar de cidade. Só que a gente não quis mudar, porque a gente ia embora. Então, beleza, vamos focar, planejar a nossa viagem pelo mundo e vamos ficar aqui em Sydney mesmo. Não fazia sentido mudar de cidade. Mas agora, no meio de julho, vendo que não tinha o que fazer, né, por conta da situação do mundo. Tá, então, talvez, em Sydney a gente sabe que a gente não tem chance hoje com as regras de imigração. Então, a gente tem que mudar. Então, vamos mudar. Aí, decidimos. Aí, falamos com a gente de imigração e tal. Decidimos e viemos. E aí, vocês sabem da história de que a gente veio pra Adelaide. Nesse meio tempo, a gente morou um tempo na Derleia, na nossa van, lá em Sydney ainda. A gente viajou, então, foi super gostoso, porque a gente conseguiu conhecer o deserto da Austrália. Foi irada. Foi irada. Que viagem irada. Acho que foi a melhor viagem que a gente fez aqui, que foi a mais improvável, assim. Então, foi muito louca, mano. Pensa, a gente construiu uma van, a gente foi com ela pelo meio do deserto, meio do nada, na Austrália. Numas cidadezinhas que a gente passava e todo mundo parava pra olhar, assim. Porque, tipo, quem que são esses loucos com uma vó escrita em português, sabe? Foi muito legal. Viajando nessa época, tipo... É, sabe? Porque nem tem mochileiro aqui, tem nada que tá fechada a fronteira já. A gente veio pra Adelaide com essa expectativa de... Tá, vamos tentar o visto lá. Não custa nada. Tamo aqui, tamo fazendo o que tem que ser feito pra tentar o visto. O máximo que vai acontecer é não dar certo e a gente segue o nosso plano de volta ao mundo. E aqui é onde estamos atualmente, né? Continuamos nesse plano até hoje. É, mas antes de vir pra Adelaide, a gente também tinha medo de mudar de cidade, de refazer amigos. Porque a gente tinha lá... Eram quase os mesmos medos que a gente tinha quando a gente chegou na Austrália. Porque aí, pô, é começar tudo de novo numa nova cidade e tal. Uma cidade que a gente só ouvia falar mal. Que a gente só ouvia falar que não tinha trabalho. Que só fazia frio. Que só fazia frio. Que não tinha nada pra fazer. E era uma cidade chata e etc. Só que a gente já conhecia algumas pessoas aqui em Adelaide. A gente chegou na casa da Dani e do Lucas, que todo mundo conhece. Nosos amigos do Casal na Gringa. E a gente já era amigo deles. A gente já era amigo deles pela internet. A gente já tinha ficado na casa deles lá em Lúcia. A gente já tinha viajado junto, né? É, é verdade. No final de 2019 e no começo de 2020. Então, pô, a gente foi super bem recebido. Entramos num grupo de amigos aqui muito rápido, muito fácil. A cidade de Adelaide surpreendeu muito positivamente. Gente, tudo que a gente escutava... É uma cidade linda. Os lugares daqui são animais. São tão bonitas quanto, se não mais bonitas do que outros lugares da Austrália. E a gente chegou no finalzinho do inverno, mas logo já começou o verão. Então, a gente conseguiu aproveitar o verão. Foi sensacional, cara. Meu, o verão daqui é top. Foi muito louco. É muito gostoso. Aqui o sol se põe no mar, mano. E se põe às nove e meia da noite. Então, tipo, você tem o dia inteiro pra curtir de sol. É muito gostoso. Então, assim, o cartão de visitas, assim, de Adelaide foi muito top, assim, pra gente. A gente não tem do que reclamar, cara. Foi uma surpresa muito positiva, assim. E foi um lugar que a gente nunca imaginou morar. A gente nunca ouviu falar de Adelaide antes de vir pra Austrália. Antes de começar esse negócio de área regional aí. O que que era? Nunca ouvi falar de Adelaide. Eu não queria vir pra cá, mas a gente... Adelaide, pra mim, era a tia da escola, né? Tipo isso. Era aquele passarinho da Morgana do Castelo Ratimbo, sabe? A tia da coxinha, né? É. Cara, não. Mas quando a gente chegou aqui, e hoje, o tempo que a gente tá aqui, já vai fazer um ano que a gente tá aqui. A gente vê que foi uma mudança muito boa. Porque aquilo que a gente falou que mudou a chavinha na nossa cabeça, que a gente ia embora de Sydney. Então, a gente tava lá, mas a gente não tava presente mais. Ter vindo pra cá foi muito bom. Porque meio que preencheu isso, sabe? Foi uma mudança na nossa vida. A gente tava precisando mudar. A gente tava muito estagnado no mesmo lugar. A gente tava com esse sentimento de alguma coisa precisa acontecer, sabe? Não tava legal. Não tava feliz mais. Então, vir pra cá, deu pra gente novos ares, novos amigos, conhecer coisa nova. Até conteúdo novo pro Vamos Fugir mesmo. A gente produziu um monte de conteúdo legal. Então, pra gente foi muito positivo tudo isso. Não me arrependo, nem um minuto de ter vindo pra cá. Nem um minuto também. Foi uma coisa não planejada, mas foi parte da nossa história que foi muito boa, assim. Muito positiva. Agora, se vai dar certo ou não. Se a gente vai ficar em Adelaide ou vai voltar pra Sydney. Se a gente vai ficar na Austrália ou não. Gente, só o tempo e a imigração vão dizer isso aí. É, mas acho que o mais importante não é nem se vai dar certo ou não. Acho que o mais importante é que tudo que a gente viveu nesses cinco anos, a gente pode já olhar pra trás e falar, valeu a pena. Independente do que vai acontecer. Obrigado. Tchau. Bom, se você quiser saber a cena dos próximos capítulos, se inscreve aí no nosso canal se você ainda não é inscrito. E também já aproveita pra assistir vídeos antigos que a gente contou cada um desses pedacinhos em um vídeo. Beleza? Beijo e até mais.